E depois de 25 anos, Eilos aqui novamente, confirmando esse amor, fazendo disso, né, o momento eterno, Débora e Carlos Lapique reunindo muitos amigos hoje, primeiro na ordem primeira do Carmo e agora aqui no Tênis Clube. Eu queria que você falasse, Débora, dessa emoção do dia de hoje, de estar confirmando os votos dessa paixão, desse amor pelo Carlos Lapique. Nossa, foi difícil. É muito diferente, né, de quando você realmente casa e agora depois de 25 anos. É totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. E o mais gostoso dessa festa aqui é que quem está aqui são os nossos amigos desde que nós casamos e amigos que vêm na trajetória, né, claro, minha família. Mas são pessoas, assim, importantes na nossa vida que eu fiquei muito feliz de 25 anos estão aqui comigo. Então, nossa, é uma glória, né, mas foi difícil. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho desse primeiro encontro desse casal. Como foi isso? Eu vou dar um ângulo também pertinente para, metrizando o James Bond, com a Débora se casa duas vezes, né. Depois dessa brincadeira, esse início foi maravilhoso de conhecer a família Andrade. Como foi? Como eu escrevi agora há pouco, né, nós conhecemos, fomos ao Rio, nos beijamos e no ir, no vi, a relação aconteceu, nos casamos, né. Mas que lugar do Rio? Em Copacabana, né. Não, você não sabe, eu é que pedi para ele me beijar. Nós fomos viajar com a minha irmã e com o meu cunhado e ele já me paquerava e eu falei para ele assim, você não vai me beijar não? Aí ele me beijou. O ficar naquele tempo era mais relativo, era menos intimista do que seja hoje, né. Mas valeu a pena e vale muito estar com a Débora, estar com o Carninho, estar com a Jéssica, estar com todos vocês. E isso que a Débora relatou muito bem, essa evolução da família, essa simplicidade de estar com os amigos mais antigos e os que a gente vem conhecendo agora. Isso é lindo. Para você que nos acompanha, sabe que esse casal já é arroz de festa aqui no Circulação. Mas assim, eles moram aqui em Mogi das Cruzes e tem uma vida paralela no trabalho, com uma empresa, com uma indústria lá em Itacoaxetuba. Eu queria que você falasse um pouco desse dia a dia, sair de Mogi, se deslocar até Itacoar. Como que é essa correria, Débora? Já foi mais difícil quando nós trabalhávamos em São Paulo, né. Hoje não, hoje graças a Deus nós estamos aqui já há quase 15 anos. Mas é muito legal, eu tenho um chefe muito bravo, muito bom, que me cobra muito, que é o meu marido. Mas é muito gostoso, a gente curte a vida, a gente passeia, tem as responsabilidades. E eu sou uma pessoa que me dedico muito ao trabalho. Eu penso assim, não adianta você trabalhar 10 horas. Se você trabalhar 5 horas e trabalhar bem feito, você já ganhou o dia, né. Mas é muito gostoso, hoje dá para equilibrar tudo com tranquilidade. A gente sabe que a empresa de vocês trabalha com essências. Eu queria que você falasse um pouco como foi o início disso e como está hoje a Lepi Endres, a Lessense, hoje em dia. Eu me lembro também, mais uma adendo a isso, conhecendo o Laírio Ribeiro, que é um exímio palestrante, eu me apresentava como cheiroso e saboroso. E ele falou, ah, não esqueço mais você. Cheiroso e saboroso por quê? Porque nós criamos fragrâncias, criamos aromas, né, para atender o mercado como um todo. O mercado C, D, E, que vai ter nossos produtos contidos ali. Quando você faz uma colônia, quando você faz um cosmético, quando você faz um cheiro de produtos limpeza, ou um sabor. É, exatamente. Quando eu estive na empresa de vocês lá em Itacoa, me surpreendeu, até porque eu pensava que era uma coisa só de cheiro. Mas tem de aroma também. Aquele saborzinho, aquele temperinho do miojo, por exemplo, é feito para vocês, né? Pode ser da gente, pode ser. Os sabores que vocês agregam a tudo, por exemplo, mostarda, ketchup, muitas vezes são aromas nossos. São vários produtos que podem ser nossos, né? A vida é saborosa, podemos estar contidos, ou os concorrentes estão contidos nos sabores, né? Sempre, sempre. A vida são sabores e são cheiros, né? A vida é palatável. O casal que faz e acontece aqui em Mogi, comemorando 25 anos de união, a gente vai dar uma circulada, Débora e Carlos, lá dentro do salão. Mostrar para vocês aí de casa, os convidados deles. Muita gente bacana, muita gente importante de Mogi. Conquistaram, ó. Quantos anos já em Mogi? Vocês são mojianos? Nossa. Não, eu sou mineira, né? Mas vim... O Carlos é espanhol, mas ele se nacionalizou brasileiro. E eu sou mineira, vim para cá com dois anos de idade, né? Quer dizer, eu sou mojiana. Mas é o pessoal legal, é o pessoal que está aqui e todos são importantes para nós. Eu cheguei em particularmente 75 para fazer engenharia, beber da água, como o pessoal diz, e ficamos, né? São mojianos de coração, a gente vai dar uma circulada e ver quem são essas pessoas que estão nessa festa hoje. Vim, dá salmão. Gente, e quem poderia articular essa festa de hoje? A não ser os filhos do casal, Jéssica e Carlinhos Lapique. A começar pela Jéssica, que eu sei que teve um trabalho, correu atrás, cuidou de todos os detalhes. Queria que você falasse um pouco dessa noite de hoje. O que os convidados estão esperando aqui hoje? Olha, foi meticulosamente planejada. Não, mentira, não foi. A gente teve uma semana para organizar o casamento, porque eles não queriam fazer nada, né? A gente decidiu fazer uma surpresa que acabou caindo tudo por água abaixo, porque fomos viajar a trabalho, foi a maior correria. Mas tudo feito com muito amor, o que o pessoal pode esperar hoje é uma festa com muita emoção, com muito chororô que vem por aí. E com muito amor, que é o que a nossa família é, né? Com muita união, graças a Deus. Tá emocionada? Bastante, chorei muito. Que bom que não borrou tanta maquiagem, né? Carlinhos, seu envolvimento nessa festa me ajudou a irmã? Ela que me ajudou, na verdade. Não, brincadeira, a gente arquitetou tudo, foi bem trabalhoso mesmo, porque a gente ficou até o último instante, até agora, a gente está correndo de um lado para o outro. Mas tudo vale muito a pena, porque são nossos pais, são 25 anos, que a gente ainda tem muito a retribuir para eles. A nossa união é muito forte, graças a Deus, eu amo demais minha irmã, amo demais meus pais. E graças a Deus a gente é essa família tão linda aqui. Um beijinho no ombro, para o recalque passar longe. Um beijinho no ombro, para o recalque passar longe. Um beijinho no ombro, para o recalque passar longe. Um beijinho no ombro, para o recalque passar longe. Um beijinho no ombro, 52 anos em продолжar... Um beijinho no fim como oEMA. Um beijinho no ombro, tambémそうだcs em chegarem. Um beijinho no ombro, bastante, brincar mais com ombro, É um casal muito bonito, que de repente tem tantas coisas boas para oferecer para todo mundo A alegria dos dois, sempre estão felizes nas festas, sempre tem felizes na vida, sempre felizes na família São figuras apaixonantes, fizemos uma amizade muito boa, muito forte, de muito carinho Do jeito que eles são, eles são fenomenais Vocês são pessoas muito especiais, pessoas carismáticas, pessoas verdadeiras Vocês são amigos nossos, maravilhosos, vocês têm uma família linda, maravilhosa Eu desejo tudo de bom, muita felicidade para vocês, muita saúde para vocês E parabéns pela família que vocês têm, nós amamos vocês Muito sucesso, felicidade, que estive aí mais uns 100 anos, parabéns para a Débora e para o Carlos da Pia Desejo a vocês muito, muito, muitos anos juntos, se Deus quiser Vocês são um casal maravilhoso, tá? Um beijo grande para vocês Parabéns, Carlos e Débora, que Deus abençoe a união de vocês, vocês são um exemplo de união A união de vocês se estenda por mais 25 anos, boda de ouro, estamos juntos Bom, queria desejar para vocês mais 25 anos de casamento, de família, de felicidade A gente se emociona, eu vivi isso ano passado com meus pais, então desejo para vocês muita saúde, amor a sua família maravilhosa Continuem sendo exemplo Para vocês continuarem sempre muito felizes, alegres como são e festeiros Deus continua iluminando sempre essa alegria de viver, um beijo para todos É um casal maravilhoso, pela simpatia, é muito interessante tê-lo como os amigos Porque eles são ultra agradáveis, dinâmicos, trabalhadores e é tudo que uma pessoa pode ter de bom Parabéns, felicidades, de 25 anos não é todo dia que se faz Que Deus abençoe, que eles continuem esse casal maravilhoso Essas figuras incríveis que a gente conhece, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade para eles Muito sucesso e que a gente continue amigos para sempre E espero estar nas bodas, né? De ouro, se Deus quiser, né? Olha, foi um prazer conhecer vocês em 2000 e hoje está consolidado Meus amigos, muita felicidade, muita paz, muito dinheiro e muita saúde Sucesso, um beijão Debra Carlos, muitas felicidades, um grande beijo, que Deus lhe abençoe Música 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 Amém.